Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla e batemos a marca dos 200 mil inscritos aqui do canal e cara, sou muito grato a vocês inscritos aqui do canal a todos aqueles que me acompanham desde o início até agora você novo que está chegando aqui, que se inscreveu neste exato minuto cara, sou muito grato a todos vocês é vocês que fazem tudo isso acontecer são vocês que estão fazendo tudo isso acontecer é por vocês que eu tento todos os dias trazer o melhor conteúdo tento aqui melhorar a cada dia então, cara, eu estou muito feliz mesmo, muito feliz é um sonho, cara, eu chegar com 200 mil inscritos é muita coisa, vocês nem imaginam, cara, o sentimento que eu estou aqui porque é muita coisa isso para mim e já que chegamos a 200 mil inscritos por que não chegar a 300, a 400, a 500 e por aí vai vamos aumentar mais ainda, fazer crescer mais ainda então, ó, muito obrigado a todos vocês e lembrando é o seguinte como prometido vai ter o sorteio de um manto sagrado para vocês inscritos aqui do canal beleza? esse sorteio vai ser realizado lá no Instagram no arroba Almeida Fla 87 link aqui embaixo a arte oficial do sorteio já está disponível lá então, já vai lá segue as regras porque terça-feira nesta terça-feira agora, mais conhecido como amanhã vai ter o sorteio de um manto sagrado esse sorteio vai ser realizado a partir das 18 horas horário de Brasília vai ser em uma live tá? lá no Instagram simultaneamente também aqui no canal então, ó já 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 fica ligado porque é terça-feira a partir das 18 horas horário de Brasília você pode ganhar um manto sagrado oficial do Mengão e o mais legal de tudo se você for o vencedor você vai ter o direito de escolher qual manto você vai querer levar para a sua casa o manto número 1 o número 2 ou o manto número 3 beleza? bom, pessoal e lógico não posso deixar de pedir a sua inscrição se você é novo aqui está chegando pela primeira vez já peço para você se inscrever em nosso canal venha fazer parte da família Almeida Flá e lógico deixa o like que é muito importante senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal bom, pessoal no vídeo de hoje quero deixar aqui para vocês um vídeo lá da Rádio Energia 97 créditos totalmente da Rádio Energia 97 o link deles estão aqui embaixo o link do canal lá da rádio está aqui embaixo na descrição tá bom? vou colocar aqui para vocês cara, hilário de Paula Lele e Mano ele mesmo Mano que trabalhava que era comentarista na Fox Esporte Rádio e agora é comentarista lá no Arena SBT junto com o Menja enfim cara como vocês sabem eles são fanáticos pelo Corinthians e nesse jogo contra o Flamengo teve uma polêmica no segundo gol do Mengão e olha só como que esses caras ficaram olha a reação do Mano do Di Paula e da Lele depois que o Vá entrou em ação e depois que foi dado o gol para o Mengão se liga só aí galera no vídeo e caramba sobra Bruno Henrique chega Fagner só na bola Bruno Henrique ajeitou prepara bateu Cássio um milagre um rebote impedido desgou desgou ainda bem na bola cruzada Cássio fez um milagre Gabriel Barbosa fechou nesse primeiro lance tinha um pezinho do Fábio Santos dando condição na sequência Everton Ribeiro o Gabriel estava à frente da linha da bola é isso Lima? isso aliás eu achei que ele estava impedido nos dois lances no primeiro no chute do Bruno Henrique o Cássio espalmou Everton Ribeiro tocou para o Gabigol na entrada da pequena área ele só concluiu mas estava impedido realmente anulado o gol do Flamengo não tem a nutelada o Gabigol deu uma natelada agora estava impedido eu achei que até o Everton Ribeiro o Everton Ribeiro na hora que ele recebe o passe ele já estava também um pouquinho à frente não estava não? eu acho que tinha um pé do Fábio Santos mano que dava condição um pezinho do Fábio Santos ainda bem o VAR está revisando vamos ver para os caras anular o gol do Flamengo no VAR no Maracanã se ele desse gol vamos todo mundo embora porque o cara estava bem impedido nos dois lances claro com isso a bandeira foi bem a bandeira foi bem é o Alex do Santos parabéns ao Alex do Santos que foi homem foi macho foi cabra macho se você der parabéns para o Alex do Santos aqui na vida paulista apresenta o nome parece uns 30 bolos de aniversário anota o nome dele aí De Paula o dia que precisar de uma bandeira para botar a final nossa já pega o nome do rapaz já coloquei uma estrelinha do lado aqui do nome dele já está garantido mas esse gol tem que servir de lição né De Paula para o Corinthians ficar mais ativo aí no jogo tudo bem você jogar pelo erro mas você tem que pressionar o adversário você não pode deixar o Flamengo chegar tanto como estava chegando aí na frente porque é um time de qualidade é um time que tem jogadores muito bons tecnicamente aí na frente então se você ficar recuado atrás deixando os caras chegar uma hora acontece aí uma tragédia né cara eu vou te falar uma coisa os caras estão demorando demais os caras estão procurando o gol e não acham eu estava ontem eu estava vendo acho que era Premier League puta merda eu juro para você eu marquei deu 50 segundos para os caras resolverem mas como é um flamenguista os caras ficam procurando algum jeito os caras estão traçando a linha para cá a linha vermelha a linha azul a linha cor de rosa ridículo olha eu vou te falar aí o Juizão fica com aquela cara quem está no VAR é o Wagner Hillway ah é carioca ele é da Paraíba não ele é da Federação da Paraíba mas é carioca então Wagner Hillway o Gil está inconformado mas na Paraíba só tem flamenguista também dá no mesmo mas o traço tem que se ele tiver dúvida ele que vai ver lá na televisãozinha ô gente é um lance é um lance que é bem impedimento meu Deus do céu sujeito louco é um problema isso gente é muito tenso está muito tenso o negócio aqui ele não vai ter essa coragem desse gol aí é o Bruno põe essa música aí é para ferrar de vez aí é para para lascar de vez quando põe essa musiquinha espera que essa demora enerva os jogadores todo mundo vai fazer o que ele vai fazer ele vai ver ai meu Deus deu gol deu gol o que? deu gol eu não acredito eu não acredito ele deu gol não é possível isso aí sacanagem ele deu gol está muito impedindo cara ele deu gol e ele não foi nem ver na verdade não mas o árbitro não vai ver impedimento porque já tem o computadorzinho hoje e eles fazem a mas não sei gente calma aí como eu não sei olha lá olha lá o cara está impedindo meu povo eu achei que estava atrás da linha da bola gente do céu eu sinceramente o Gabigol na hora que ele recebe o passe do Everton Ribeiro ele está muito à frente também achei o primeiro passe já está impedido também achei e a Globo não está mostrando a imagem lateral a gente tinha que ver a imagem do VAR porque as vezes a câmera que a gente tem aqui ela está num ângulo diferente também a imagem do VAR os caras fazem o que querem também olha parabéns hein vou te falar o troço eu fico meio complicado olha aí aí meus queridos aí a gente está pô a gente está a gente se diverte brinca e tal mas não precisa hein gente o Flamengo os caras colocam a linha onde quer o chute a hora que quer aí fica difícil 2x1 para o Flamengo 2x1 para o Flamengo eles já tem até uma linha para colocar para o comentarista de arbitragem falar em cima demoraram porque hein senhor Itaglobo porque eles estão traçando a linha de acordo com o que dê que o gol foi legal é difícil mano mas é difícil fazer essa linha aí porque não foi a única coisa que dá para se imaginar é o seguinte no chute do do Bruno Henrique o Gabriel estava impedido mas como o Cássio espalmou ele já pode considerar um outro lance e o Everton Ribeiro no cruzamento o Gabriel estava realmente um pouco atrás da linha da bola no chute do Beto mas é o único jeito para dar esse gol mas ainda assim né Lima dependendo da interpretação ele se beneficia do primeiro lance para ter o segundo mas é se ele considerar um outro lance aí vale né olha vou te falar isso isso eu vou te falar eu brochei dei uma bela eu já brochei você não tinha tratado isso no Boston Medical Group então mas eu tive uma recaída Portuga outra vez deixa eu pô dá a clica laranja para mim aí eu vou trazer eu vou levar você lá ocupar a menina para não acontecer nada é duas horas pelo menos 15 minutos e meio de bola rolando dois para o Flamengo um para a equipe do Corinthians chama a polícia chama a polícia aí ó chama a polícia enquadra 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 os caras enquadra chama a polícia pelo amor de Deus meus amigos o de Paula entrou em pânico entrou em pânico a Lele nem se fala o Mano estava ali quase chorando de raiva pelo Vá ter dado esse gol ao Flamengo cara é assim brincadeira à parte o gol foi legal não teve impedimento nem precisou ter a linha ali tá o Everton Ribeiro e o Gabigol não estavam impedidos enfim já comenta aí embaixo deixa a opinião de vocês sobre aí o Mano sobre o de Paula sobre a Lele na reação deles nesse segundo gol do Mengão no gol da vitória do Flamengo contra o Corinthians pelo placar de 2x1 bom pessoal isso foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flar espero que vocês tenham gostado mais uma vez se você é novo aqui está chegando pela primeira vez já peço para você se inscrever em nosso canal venha fazer parte da família Meio da Flar e lógico deixa o like que é muito importante senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal então é isso até a próxima e saudações